Olá, isso é rosa ou rujo? Isto aqui? É rosa? Oi amiga, oi. Mas oi, sim, eu estava a dizer, assim, eu já não vim cá há algum tempo para fazer mais, que eu vou cortar o cabelo, vou tentar cortar o cabelo. Quer dizer, não vou cortar o cabelo, ainda não marquei, mas vou ter que cortar porque ele está enorme. Vejo-me, ele está enorme. Certo? Calma, vou-te trazê-lo tudo para a frente. Está chorando? Ok, ele está um bocado estranho, ok? Porque, mais uma vez, ele estava preso, então está... Ok, isto é depois de um treino. Mas... Ele está... Não, não. Estão a perceber? Não, muito bem. Uma obrigada pelo coração. Foi fios. Mas pronto, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer ao cabelo. Eu não sei se vou escadear-te porque é feio. Não faço ideia. Eu estou a pensar. A franja está... Por aí. Não, não tenho cuidado. Não tenho cuidado. Não, não tenho cuidado. Desculpa. Desculpa. Está bom assim? Está enorme. Quero, é, para 5. Quatro, 10. Assim, vai ficar mais curto, muito mais curto. Obrigado Igor pelos lados. É, passa a ser a Bia Marley. Por acaso era engraçado. Vou-te a retirar, ignorem o meu vestimento, porque isto aqui é do treino. É do treino, ok? O que é o outfit? Isto aqui é do treino. Isto é especial, imagina. Isto é... Coisa? Isto é... São leggings? Ela... Ok, desculpem, foi de nada. Só tipo leis, né? E esta coisa assim, com o teu desporto. Ou seja, eu tirava e tipo, ficava assim. Ah, desculpem. Isto ainda por cima aqui no ângulo baixo, está horrível. Mas pronto, deu para por cima. Metes quantos? 1,60m. Eu sou muito baixinha, eu sei. Olá! Até me achou o que é que tanta gente está aqui a fazer a esta hora? Não devem estar a dormir? O preço foi alta. O preço foi alta. Lá está aí. Se calhar é porque o calma voltava aqui embaixo. Mas não, é só baixinha. Só fica... Eu só... Espera... Só dá. Quer dizer... Eu não sei se isto dá para comparar, mas... O que é que dá para comparar? Eu sei. Eu sei.